Agora eu quero matar derivadas, eu passei todas as propriedades e comecei a analisar uma por uma e comecei a estudar todas as propriedades, eu vi que as derivadas não são nada, desde que você tenha propriedades então é isso que eu vou dar nesse vídeo, você tem que ter propriedades para poder bater derivadas então vamos nessa Agora é sério, vamos aprender isso para valer Falou, explicou Seja bem-vindo A Life Science Chico Bem, nós temos aí como primeira propriedade derivada de uma constante, como é que funciona? Eu vou colocar aí a fórmula, então primeiro vamos ver a fórmula, como é que funciona? Isso funciona assim, tem uma constante vezes a sua função f de x, certo? É para você derivar isso, então eu vou colocar aqui, derivada Então como é que funciona a derivada de uma constante? A constante é deixada em paz, você vai deixar a constante em paz e vai derivar a sua função f de x Estamos juntos? Vamos ver o nosso primeiro exemplo da derivada de uma constante Então nós temos aqui como primeiro exemplo para aplicação dessa forma aqui Dizemos que vamos deixar a constante em paz, lembram? Deixamos a constante em paz e derivamos a nossa função Nesse caso vamos deixar esses dois em paz e vamos derivar a parte de x Quando nós queremos derivar isso, então vamos notificar que você vai derivar, certo? Só notificar aqui que você vai derivar Então isso vai ser o quê? Isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a... Deixamos dois em paz, então vai ser dois vezes derivada de x ao quadrado Derivamos x ao quadrado, de acordo com a fórmula? Dizemos que deixa a constante em paz e deriva x ao quadrado Então isso vai ser igual, derivando x, isso vai descer Então vai ser assim, dois vezes dois x Porque esse dois vai descer, depois vamos fazer menos um Dois menos um, isso vai nos dar um Então vamos ter dois x aqui Então praticamente nós temos que a nossa resposta disso aqui é igual a quatro x, certo? E assim como você aplica a derivada de uma constante Vamos ver mais um outro exemplo Dando aqui como por exemplo f de x é igual a dois Me pedir para derivar isso aqui, isso vai dar zero Se eu derivar Então nesse caso, quando você quer derivar isso Eu vou dizer que isso equivale a dizer que f de x derivada é igual a dois derivada Derivada de uma constante dá zero O que eu disse? Derivada de uma constante dá zero Então você vai ter que o resultado dessa derivada é zero Sempre que você derivar uma constante Saiba sempre que o resultado vai ser zero, certo? Derivada de uma constante dá zero Vamos ver outra propriedade Essa propriedade é muito importante, certo? Derivada de uma constante Porque sempre vamos aplicar Tenho vários números que andam sem letras por aí, certo? Vamos ver a propriedade dois Que é a derivada da soma A derivada de uma soma ou subtração Nesse caso vai ter a seguinte parada Por exemplo Podemos ter aqui f de x Ok? Mais g de x Eu posso dizer f de x mais g de x Ou posso dizer f mais g É para você saber que essas são funções, certo? E quando eles pedem derivada da soma Ou subtração Pedirem para você derivar isso É muito simples Você vai colocar isso Derivada Isso vai nos dar Você tem que derivar f de x E tem que derivar g de x Daí se interessa a sua resposta Então nós temos aqui Derivar Vamos ter que derivar f de x Subtrair ou adicionar Ou subtrair com g de x Derivada É muito simples Exemplo Podemos ter aqui Essa função aqui Por exemplo Podemos ter isso 2x 2x Mais 3x Então eles dizem aqui Que você tem que derivar O que é isso e isso Não Porque quando você quer derivar Isso vai fazer isso Derivada Isso vai nos dar 2x Derivada Mais 3x Derivada Isso vai ser igual Aqui a ideia É você afastar essa constante Afasta essa constante E deriva o x A derivada de x Dá 1 Então eu terás aqui 2x1 Vai dar 2 Aqui é o mesmo Aqui a derivada Isso aqui vai dar 3 Então nós temos que A nossa resposta aqui É 2 Mais 3 2 mais 3 Isso aqui vai nos dar Vai nos dar 5 Ou também recordando Daquele negócio De que a derivada de x Dá 1 Já que nós estamos a derivar Aqui a constante Sempre afastada Então nós já sabemos Que a derivada de x Dá 1 Então vai ser Aqui 2 vezes 1 2 vezes 1 Dá 2 E 3 vezes 1 Vai dar o que? Vai dar 3 Nós temos isso aqui 3 2 mais 3 Que dá 5 Vamos ver a próxima propriedade Que é Derivada do produto Como é que funciona A derivada do produto? Descubra isso Neste vídeo Até a próxima Um abraço aí Clica nesse cartão aí Caso ainda não tenha Se subscrito No nosso canal Se subscreva E desfrute das melhores aulas Que o nosso canal Pode oferecer E desfrute das melhores aulas E desfrute das melhores aulas